Galera, vamos lá responder essa questão. De uma reação em que todos os participantes são gases, obtém-se as seguintes informações. Nós temos aí, tudo bem? Onde X, Y e Z são símbolos de elementos químicos. Os reagentes estão presentes nas quantidades estequiométricas e o rendimento da reação é 100%. Os volumes foram medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. A fórmula molecular da substância X, A e Y, B é... Galera, presta atenção. Toda vez que a gente falar que a gente tem uma reação que acontece estequiometricamente, que ela está acontecendo com as quantidades corretas, na mesma quantidade, na mesma condição de pressão e temperatura, nós vamos dizer, e só tem gases, nós vamos dizer que isso aqui é o que nós chamamos de lei volumétrica de Gay-Lussac. O que essa lei vai dizer para a gente? Ela vai dizer que os volumes desses gases vão ser proporcionais ao número de mols, ao coeficiente estequiométrico. Logo, nós podemos montar, então, uma reação, dizendo que nós temos 2XAYB mais 7Z2, formando 4XZ2 mais 6Y2Z. Pronto. Este é o raciocínio que a gente vai ter aqui. A lei volumétrica de Gay-Lussac diz que em reações químicas, que a gente só tem gases, tudo bem? E estão medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, o volume vai ser proporcional ao coeficiente estequiométrico. Então, a gente pode fazer o inverso. O coeficiente vai ser proporcional ao volume. E depois que a gente coloca esses coeficientes, nós vamos ver se eles podem ser simplificados, porque na reação tem que ser sempre os menores possíveis. Neste caso, não dá para simplificar. Então, nós vamos utilizar estes números mesmo. O que a gente quer fazer aqui? Balancear a equação para descobrir qual o valor de A e de B. O que a gente faz? Vamos calcular X. A quantidade de X no reagente tem que ser igual à quantidade de X no produto. Nós vamos pegar aqui, o coeficiente de X é 2 e o índice é A. Temos mais algum X no reagente? Não. Então, nós vamos pegar aqui, né? 2 vezes A vai ser igual no produto. Nós temos aqui, ó, X com coeficiente 4 vezes o índice. O índice de X é quanto? 1 vezes 1. Temos mais algum X no produto? Não. Então, nós vamos achar que 2A são igual a 4. E nós vamos achar, então, que A é igual a 2. Tudo bem? Achamos que A é 2. Vamos fazer agora a conta para achar o Y. Como Y, né? O B, aliás, que está como índice de Y. Beleza? Vamos igualar Y para a gente achar o índice B aqui. Vamos lá. O coeficiente de Y é 2 e o índice é B. Temos mais algum Y aqui no reagente? Não. Vamos para o produto. No produto, nós temos Y aqui, onde o coeficiente é 6 e o índice é 2. Vamos achar, então, que nós temos 2B igual a 12. Logo, B é igual a 6. Dessa fórmula, nós vamos ter isso aqui, ó. Nós vamos ter aqui XA é X2. YB é Y6. Nossa fórmula, então, é X2Y6. Então, nós vamos marcar aqui, ó, X2Y6. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais.